Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra és aqui uma pessoa Se entregando, coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta esta força é tanta Tudo que ouvir esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o teu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E seu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver o que é Amar Quando eu abri minha garganta esta força é tanta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o teu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E seu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver o que é Amar E seu chorar e o sal molhar o meu sorriso E seu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante e cante Que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E seu O que é o teu canto é minha força pra cantar